E aí pessoal, tudo em Sigma? E aí pessoal, tudo em Sigma? E aí pessoal, tudo em Sigma? A dica de hoje é para falar sobre timbre de voz no Adobe Premiere. Temos várias formas de trabalhar com esse timbre. Inclusive quando aplicamos câmera rápida, e também formas de alterá-lo aplicando filtros, como o Pitch Shifter, que é um filtrinho muito interessante e pouco conhecido. E esse que nós utilizamos para apresentar esta dica para vocês. A partir da divisória Audio Effects, vamos aplicar esse cara aqui, é o Pitch Shifter. Você vai mover ele aqui para a divisória de áudio. E vamos aqui na janela de controle de efeitos, já achou ele aqui. E nesta carinha aqui, vamos selecionar a opção, por exemplo, o Cartoon, o Ratinho de Desenho. Com relação ao câmera lenta, câmera rápida, você simplesmente vem aqui no Speed Duration. Vamos imaginar que eu vou dar uma câmera lenta aqui, de 50%. Eu aproveito e seleciono aqui, mantém áudio Pitch e Ripple Edit, Shift Trading aqui. Por quê? Ele já vai empurrar aqui, ele vai ficar maior o dobro do tamanho e vai empurrar a edição todinha para lá, mantendo o Pitch do áudio, vai parecer que está alcoolizado. Olha só, tá? No caso de câmera rápida, você vai dar um clique direito aqui, Speed Duration. Vamos dar uma câmera rápida aqui de 200%. Ele vai ficar a metade do tamanho. Aí, mantém áudio Pitch e Ripple Edit aqui. Já puxou a edição toda para cá. Apenas isso. Aproveito para convidá-los para participarem do nosso treinamento de 8 horas em edição. É um treinamento que, com essa carga horária, você consegue aprender a editar. Fica o convite. Te espero aqui e até a próxima dica.